Pessoal, vamos falar sobre a perseguição que está acontecendo na Nicarágua, lá pelo Daniel Ortega, contra, principalmente, a Igreja Católica. Vamos entender exatamente o que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por Helena, Daniel, Cristi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, pessoal, só lembrando vocês, hoje pela manhã o site aqui do meu sistema, do ancap.su, estava fora do ar, então eu não consegui falar o nome das pessoas que sugeriram as notícias, mas eu vou colocar isso nos vídeos que eu já publiquei, eu vou colocar no comentário as pessoas que sugeriram a notícia, tá bom? E agora já está resolvido, já voltou ao ar o site, está tudo certinho. E lembrando também que eu estou fazendo o meu giro pela política lá no Rumble. Todo dia eu tenho feito lá no Rumble o giro pela política, trazendo todas as notícias da área da política, justamente para a gente não ter que falar aqui no YouTube de política nacional, uma vez que isso é algo arriscado neste momento aqui, né? O TSE certamente vai estar correndo atrás de muita coisa, o YouTube tem muita visibilidade, a gente vai falar sobre todos os assuntos aqui, mais a política no Brasil, a gente vai falar lá no Rumble. Está muito legal, o link está na descrição desse vídeo. A gente está falando hoje sobre as pesquisas do Datafolha, lógico, não tinha como não falar, o caso do Bolsonaro e do YouTube aleatório lá, e mais algumas outras coisas, está bem interessante o vídeo hoje, né? Mas vamos ao assunto aqui que é um assunto bastante grave. O que aconteceu na Nicarágua? O governo do Daniel Ortega, que vocês sabem, é do Foro de São Paulo, é alinhado ao Lula, Lula comemorou a vitória dele lá, mas foi uma vitória muito estranha, porque ele mandou prender ou exilar todos os principais opositores dele, ele prendeu um total de sete candidatos. Todos os cinco candidatos que faziam alguma sombra a ele foram presos, e até outros dois que nem faziam sombra, candidatos pequenos, foram presos também, acusados de atentar contra as instituições. Mas, de novo, aquela coisa que a gente veio ouvindo o STF falar aqui, né? Não, que você está tentando contra as instituições, contra a democracia e coisa e tal, vai pra cadeia. Olha o que o Daniel Ortega fez com essa brincadeira por lá, né? Então, só que ele ganhou a eleição, e lógico, né? Isso não muda o fato de que o povo não quer esse cara lá, só votou nele porque não tinha outro candidato, outros candidatos todos foram presos ou exilados. E aí o que ele percebe? Olha como é que é a lógica do ditador, né? Não, o povo gosta de mim, eu tenho certeza que eu estou fazendo certo. Então, se eu estou sendo atacado é porque tem alguém me atacando, alguma entidade me atacando. E aí ele fica procurando culpados. Quem foi o último culpado que ele achou? A igreja católica. Então, o Brasil já repudiou a violência contra líderes católicos na Nicarágua. O governo da Nicarágua fechou sete emissoras de rádio católicas que tinham lá. Então, olha só, a gente não está nem falando aqui de emissoras protestantes, né? Aqui no Brasil, o pessoal do Lula aqui, eles têm muita birra com a igreja de forma geral, com católicos e protestantes, mas principalmente com os evangélicos, né? E aqui a gente está falando de católicos mesmo. O Ortega fechou rádios católicas que tinham lá, mas não só isso. Ele expulsou também as madres, as irmãs da Madre Teresa de Calcutá, que tinha lá um local que elas ficavam lá. Foram expulsas também da Nicarágua. Expulsas, desse jeito que vocês estão vendo aí, levando as coisas delas, sendo expulsas do país, com o que dá para carregar numa sacola. Não puderam levar nada da congregação delas lá. É uma coisa muito triste, porque... Repara, por que o Ortega está sendo tão cruel contra o catolicismo lá, contra a religião? Porque ele está vendo a religião como um inimigo político dele. Ele matou todos os inimigos... Matou, entre aspas. Matar ele não chegou a isso. Mas prendeu todos os inimigos políticos dele. Não tem mais nenhuma oposição política dele. E ele continua sendo atacado. Ele continua sendo atacado porque ele está errado. Evidentemente, ele é um socialista. Então ele não está fazendo o que o povo quer. Evidentemente que é isso. Mas aí ele começa a enxergar esse tipo de coisa. E não parou não. Está fechando até igreja. Já fecharam igrejas lá na Nicarágua, proibindo os fiéis de se congregar, de ir na igreja. Por quê? Justamente, aquele negócio. O socialista, ele acha que ele está certo. Então ele vai mandar no país. Quer mandar em tudo. E aí fica achando culpados. Ou fica buscando inimigos. Onde tiver qualquer reação. Quem é que reagiu lá com a política toda invalidada na Nicarágua? Foi a igreja. Mas não tenha dúvida. Depois que ele conseguir prender todos os padres, que ele conseguir acabar com a igreja católica na Nicarágua, vai haver um outro setor da sociedade que vai se levantar, porque ninguém aguenta socialismo. Ele está querendo levar a Nicarágua para o mesmo caminho de Cuba, da Venezuela. E é isso que eu tenho medo. Por quê? Porque o que acontece? A esquerda, durante muito tempo aqui na América Latina, ela teve uma boa popularidade. A questão é, à medida que eles foram fracassando, fracassando e fracassando economicamente, ninguém mais quer a esquerda na América Latina. E, no entanto, esse pessoal, ao perceber que não tem mais o apoio popular, ao invés de se conformar com o resultado das urnas, acaba usando esse tipo de estratagema para ficar no poder a qualquer custo. Ou é prender a oposição, ou é censurar a igreja, ou é brigar contra a religião. Qualquer coisa que for, eles vão acabar fazendo, porque eles estão vendo qualquer estrutura contra eles como inimiga. E o problema é esse. O problema deles é esse. O inimigo é o povo. O povo não quer mais esses socialistas no poder. Enquanto eles continuarem insistindo, eles só vão conseguir se manter com o uso de força. Então, é o que está acontecendo aqui. O Daniel Ortega fechou as congregações e rádios católicas, fechou igrejas também, expulsou as freiras, enfim, um monte de coisa contra líderes religiosos. E não vai parar aí. Porque esse tipo de processo, quando começa, aquilo que eu falei, o problema dele é que todo mundo virou inimigo. Então, quando acabar a igreja, quando a igreja não estiver mais ameaçando ele, ele vai achar outro inimigo ali no país dele e vai começar a atacar jornais, talvez? Não sei. Vamos ver o que vai ser o próximo coisa aí, mas pode ter certeza que esse é o problema, né? E lembra que o Lula é amigo dessa gente, hein? O Lula comemorou a vitória do Daniel Ortega como a grande vitória da democracia. É aquilo que eu falo aqui. Democracia para esse pessoal é só quando eles ganham. Quando eles perdem, não é democracia, não. Se eles ganham, mesmo prendendo um monte de gente, tudo bem, é festa da democracia. Se eles perdem, é golpe. É o que eu estou falando para vocês. Está muito engraçado essa história da imprensa toda estar falando que não, que a urna está certinho, que o TSE está fazendo uma eleição inviolável e coisa tal, porque vai ser muito engraçado quando o Bolsonaro ganhar essa eleição vendo esse pessoal todo mudar de discurso. Vocês vão ver. Vão ver como é que eles vão dizer que é golpe. Não vão dizer que é a urna, lógico. Vão dizer que não, que teve disparo em massa, que o TSE não coibiu o disparo e não sei o que lá. Vão inventar alguma coisa para dizer que sofreram um golpe. Pode escrever o que eu estou dizendo. Mas, enfim. O Lula é aquele cara que, quando uma entrevistadora lá na Espanha fez a pergunta para ele não, mas o que você acha do Ortega? Ele falou, não, que ele é um guerreiro da democracia e coisa e tal. E por que as pessoas reclamam dele ficar 16 anos no poder? Se a Angela Merkel ficou 16 anos no poder, por que o Daniel Ortega não pode? E a entrevistadora, muito candidamente, perguntou olha só, o problema da Merkel é que ela não prendeu ninguém da oposição para ganhar a eleição, né? Esse é o problema do Daniel Ortega. Esse é o problema da esquerda latino-americana. Ela é absurdamente truculenta. É absurdamente autoritária. Então, esse é o grande problema. O Lula, a esquerda brasileira, inclusive os jornais, com a ajuda dos jornais, tendem a passar uma ideia de que não, que o Lulinha é paz e amor e não sei o que lá. Mas, meu amigo, o problema disso é aquilo que eu falei. Mudaram, mudou-se o cenário. Na época que a esquerda era popular, que o Lula não tinha medo de perder a eleição, era outra história. Agora que o Lula sabe que ele não vai ter tanta vantagem assim, que se ele ganhar essa eleição vai ser muita sorte e ele não ganha a próxima de jeito nenhum, eles vão fazer todo o possível. Vão conseguir fazer alguma coisa? Vão conseguir dar um golpe? Eu acho que não conseguem. Mesmo o caso do Bolsonaro, que eu falo também aqui. Ah, tem muita gente aí que acha que o Bolsonaro vai dar o golpe. Eu acho que não vai. Nem que ele quisesse, ele conseguiria. É uma besteira pensar esse tipo de coisa. Mas que o Lula vai tentar, vai. Bolsonaro, eu não creio que tente, porque, bom, eu acredito que ele vai ganhar a eleição. Mas, enfim, de qualquer forma, nenhum dos dois conseguiria dar o golpe, mesmo que queiram. E aí, ou seja, fica aquela coisa patética, do Lula comemorar o cara. Não, mas, caramba, ele prendeu os opositores dele. Prendeu sete candidatos de oposição a ele. Olha o absurdo. E aí, depois que ele não tinha mais oposição política nenhuma, agora começa a prender líder religioso, começa a prender rádio religiosa. E é aquele negócio que a gente fica até com medo, né? Porque o Lula também tem uma certa implicância com a igreja. Ele se diz católico, se diz a favor da igreja. Como, lógico, qualquer candidato se diria nesse momento. Até o freixo tem na igreja, cara. Impressionante aqui a coisa, como revive a religião nesses momentos, né? Mas, você sabe que existe uma intriga ali, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.